Eu acho que vou truquecar lá fora. Pessoal, boa noite a todos. Somos o Chaka. Queremos desejar agradecer a presença aqui da Rockstar. Espero que gostem do conserto. E queremos apresentar um novo membro da banda. João Dutra, na produção Alma Traiel. Amém. Amém. O que é isso? Música Eu já queria me dar o seu Querido Oi, Robinho Oi, Robinho Daí a mim Ah, os cabos lá Por aí Só O que é Eu Eu não É Demais Música Eu não quero mais Não, não, não Não, não, não Ainda acredito que o bem Pode se propagar Mas não só deixarei O agonismo de lá Recomendarei A unidade E aprenderem A unidade Eita Rebarremos Nas barreiras E nos vemos Quando o céu Te apreciamos No marco Já nos vemos No marco A nossa A nossa A nossa História Encontrará O caminho Na verdade Morou e Com o tempo da vida Já nos vemos A nossa A nossa O que é meu É uma A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eu não quero roubar o que é seu lugar Eternal life inside Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Wow, damn, rockstar! Legalize it Yeah, yeah, yeah Don't criticize it Comigo! Legalize it Yeah, yeah, yeah Don't criticize it Comigo! Legalize it Yeah, yeah, yeah Some call it ganja Some call it marijuana Some call it ganja Some call it ganja To have me Think at the last Think on what the hell Think at rockstar Oh, yeah! Legalize it Yeah Don't criticize it Yeah Simulize it, yeah Don't advertise it Don't smoke it Layers of instrumento You have to go I have to go Realize it, yeah It's the best thing for you For iron iron to spot your mind Realize it, yeah Don't get to say It's the best thing for you 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 E aí, eu falo, 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 Música Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eeeeeeeeeee!!! Eeeeeee!!! Meu POPOPOPOP! Não vou embora nunca." AINSTAY EM SEGUNTA Não caguem na palestra! Não caguem na palestra! Não caguem na palestra! Tá com a palestra! Não caguem na palestra! AINSTAY HOTA! FICULTAS Vamos, Braga. O seu mal pensado, o seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado. O seu mal pensado, o seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado. Da escuridão, aí adora até criticar seu irmão. Pois você pode fazer, quanto mais que isso e não só comentários de sentido e atitude menor. Encontrei na caminhada navegante da ilusão, mas nós, piratas, nos bons pensamentos e percepidos do bem. O seu mal pensado, o seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado. O seu mal pensado, o seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado. Ao passar a seu lado, dizem que nada somos, pelo contrário, somos o que somos, o que somos, o que somos. Nossas vidas, as vidas, as vidas, as vidas, as vidas, que agrupam todas as vidas. Formando um poeiro, como a luta, 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 como a luta. Então não lhe desejo mal, pois todo mundo é igual E mande suas positivas, difrações a vida Que vende bem ou mal Porque não se pode na pegante E um pobre pode gritar Que vai contra alguém Um pobre pode gritar No esmal Piratas dos pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes Com o que tem seu mal passado Ai, com ninguém não Seremos indiferentes Com o que tem seu mal passado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado Não me faz andar pra trás 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 Queremos agradecer a toda a gente por estar aqui. É um negócio para nós. Queremos também agradecer ao Rockstar por nos receber. E se há uma boa sorte à Avenida dos Trópicos, tocam a seguir, não percam. Vem com a Avenida dos Trópicos, tocam a seguir, não percam. Eu tenho você no meu mente E eu vou ver o que você está fazendo E isso é ok E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo E eu vou ver o que você está fazendo Só com mim, só com mim Com toda a gente aqui dentro Eu vou ver o que você está fazendo 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 E eu vou ver o que você está fazendo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As amores dores, forças pelo mar Trae os dois extremos, pelo esquema do mar Na união, na união, no jane, no jane Na união, na união, no jane, no jane Na união, na união, na união, na união Na união, na união, na união, na união Dos paus furtunas, porém eles querem tanto de vida Enquanto roubam as chamas No mundo, né, e pulam a nossa sede Como o sérgio morrerá O que é isso? Auto-eirar a minha vida, a computação Você não se acertarão. Política do globo, maravulho E tenho a chão de cor, Não sei nada que eu me lembro E tudo que eu posso amestar Com o porto da vitória O que é isso? 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 O que é isso?